Ô Rodrigo Belo, o Bocelli, jogador torcedor do Flamengo, não guarda boas lembranças, hein? Já fez gol no Flamengo, jogador experiente, e formação que o representante dele tá no Brasil, se reúne hoje em São Paulo com a cúpula aí do Corinthians e tá definindo o contrato de dois anos pro atleta com opção de renovação por mais um ano. Aí ele já nas redes sociais dele já fez meio que um pedido de agradecimento, pedido de agradecimento não, ele fez lá meio que um adeus ali, tipo, não querem renovar meu contrato, ele é ídolo do time lá, do Leon, e meio que tem seis meses de contrato, mas já se despediu praticamente do clube. Sobre o jogador, tem 1,81m, mas faz muitos gols de cabeça. Pode jogar de várias formas no ataque, mas se especializou agora como referência, jogador diário. Tem uma média de gols muito boa no México, quase que um gol a cada dois jogos, né? Eu lembro dele muito no Estudiantes. No Estudiantes, campeão da Libertadores em cima do Cruzeiro, 2009, ele foi muito bem. Ele também foi campeão da Libertadores com boca, mas aí numa situação de coadjuvante, não aparecia muito. Chegou até servir como opção pra seleção argentina, talvez não seja nível, né? Porque a concorrência é muito forte, mas é um jogador muito bom pro mercado brasileiro. Acho que o Corinthians se acertar com ele, né, o Corinthians sempre buscando aí um centro-avante, se fechar com ele, fecha muito bem. O Grêmio inicialmente tinha interesse no Bocelli, depois ofereceram pra ele o Blandi. Então o Grêmio tá muito perto do Blandi, então o Bocelli hoje não tem concorrência no Brasil. O Corinthians fazendo, né, dizem que ele ganharia muito e tal. Eu acho que no Brasil ele pode receber menos, aceitar ganhar menos, e também tá mais perto da Argentina, o que é uma coisa legal. Eu acho que o Corinthians acerta em cheio na contratação dele.